Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia. E aqui a gente traz um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Na manhã desta quarta-feira, os deputados que fazem parte da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia se reuniram para tratar do programa de instalações de cabos de fibra ótica para a internet em áreas rurais. A reunião que aconteceu na sala da Presidência do Parlamento trouxe o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, e o diretor-presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Alesk, Tarcísio Stefano Rosa. O presidente da Comissão, o deputado estadual Jair Mioto, da União Brasil, destacou à nossa equipe os principais pontos tratados e o que ficou definido durante o encontro. Hoje, a Assembleia fez um projeto de lei autorizativo de até 100 milhões para investimento nisso. Mas houve uma adim do Tribunal de Justiça, porém, não é impositivo, é autorizativo. Porque nós vemos a necessidade de chegar isso até o nosso meio rural, para que possamos emitir nota fiscal, mas também para que possamos ter a tecnologia no agronegócio. E também, tendo a internet, nós temos a garantia que o jovem vai continuar também no meio rural. Então, para isso, nós vamos adequar essa lei. Houve um consenso de todos esses órgãos. A Assembleia, novamente, assumindo esse protagonismo, através da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Bancada do Oeste, mas vai servir para todo o Estado. Então, essa lei, nós vamos incluir, principalmente, a isenção do uso dos postes, não só para as prefeituras, para os órgãos públicos, mas também para a iniciativa privada. Nós temos mais de 200 empresas provedoras de internet do Estado que estão ávidos por fazer essa instalação. Então, nós queremos aproveitar essa motivação e o poder público agilizando isso com essa nova lei que nós vamos construir com todos esses órgãos aqui reunidos. O secretário da Fazenda, Cleverson Silvert, também participou da Comissão de Finanças e Tributação para apresentar os resultados financeiros do governo do Estado nesse primeiro quadrimestre. A apresentação desses dados na Assembleia Legislativa é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos pontos de destaque do secretário Cleverson foi sobre os desafios do primeiro quadrimestre e o possível crescimento dos dados apurados até o mês de julho. O primeiro quadrimestre é bastante desafiador. Fizemos análise das contas públicas lá no início do ano. A gente via claramente que nós tivemos nos últimos três anos receitas extraordinárias e temporárias, despesas feitas de forma muito maior do que aquelas que a gente poderia imaginar. Então, nós estamos imaginando, ou víamos naquele momento, um déficit apurado lá para o final do ano de 2023. E, na verdade, o primeiro quadrimestre mostrou exatamente isso. As receitas não performaram como deveria, as despesas continuando crescendo e, por isso, nós soltamos o plano de ajuste fiscal, justamente uma quantidade de medidas, tanto em receita quanto em despesa, para poder buscar esse equacionamento. Ou seja, o governador Jorginho Mello atuando com muita responsabilidade. Também na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Lucas Neves, do Podemos, relatou um projeto que altera a Lei de Taxas de Serviços Judiciais. O projeto é de autoria do deputado Ivan Nats, do PL, e pretende ajustar os pagamentos das taxas judiciais, que hoje é realizado na abertura do processo, para serem pagas ao final dele. A função do advogado é essencial à justiça. A advocacia é um caminho que leva a população a ter acesso à oportunidade de estar na justiça, de levar sua causa até lá. Esse projeto de lei, que nós demos o parecer favorável na comissão, ele permite que aquelas custas de início do processo, as taxas, possam ser recolhidas no final do processo. Hoje, em Santa Catarina, os advogados precisam recolher essas taxas quando dão entrada no processo. Também aconteceu na manhã de hoje uma reunião dos deputados que fazem parte da Frente Parlamentar da Grande Florianópolis. O tema central da discussão foi mobilidade urbana na região e a implementação do transporte integrado metropolitano. A Frente pretende participar da reestruturação do sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal urbano nas cidades que compõem a Grande Florianópolis. A nossa ideia é um transporte público integrado, com tarifa única, que tenha a verdadeira integração, que o morador lá de Palhoça, que queira ir a São Pedro de Alcântara, não precise hoje, como é hoje, vir à ilha de Santa Catarina, mudar de ônibus e em outro terminal pagar outra tarifa. Nós temos que ter integração. O Alesk em Dia, edição da manhã, fica por aqui e mais informações sobre a atividade da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!